Tem uma anta ali passeando de boa, mas vai vir uma onça preta mesmo atrás dela. Tu não tá acreditando não? Então se liga nesse videozinho aqui do canal Xingu Rústico. Inclusive eu sou inscrito no canal deles, tá? Eu acho excelente, cara. Mostra coisa de doma de cavalo, animal selvagem e etc. Mas repara, ó, a antinha foi ali pra dentro. Repara que tu vai ver um gatão vindo dali, ó. Olha isso, olha isso, olha o tamanho dessa onça, cara. E ainda escura, pantera, né? Ó. O bicho vai pegar agora, hein? Quem será que vai sobreviver, hein? Caraca, velho. Tenso, hein? Respira aí não, hein? Ó. O bicho tá pegando ali, hein? Ó. Vaza. Caraca, Leomão. Que registro fantástico. Não deu pra ver o desfecho da história, mas só sei que foi assim. Meu irmão. Aí. Arrepia, não arrepia não? Tu tá ali de bobeira, de repente. Ó. Ah não, vou ficar aqui dando uma olhada numa anta passeando. Tá tão fofinha. E de repente vem uma onça, meu irmão, gigantesca. Eu quero lembrar que as antas podem chegar a 300 quilos. E a onça tem mais ou menos aí, no máximo, 158 quilos. Cara, metade de uma anta. Mas as onças são predadores vorazes e capazes, cara, de predar antas. Pois é. Não foi nesse vídeo aqui que você viu uma predação de onça com anta. Mas em breve teremos mais novidades por aí. Calma. Primeiro a gente vai trazer aqui esse registro fantástico dessa câmera trap do canal Xingu Rústico. Pois é. Os caras colocam ali no mato uma câmera trap. Eu acho muito legal ser caçador desta maneira. Você quer ser um caçador? Seja um caçador de fotografia. Um caçador de likes, um caçador da internet. Ou seja, você colocar uma câmera trap na mata e flagrar a vida selvagem. É muito mais legal do que você ser aquele caçador com arma, né? É mais legal que a sua arma seja uma máquina fotográfica ou então uma câmera trap, uma câmera de espera. Que legal pra caraca, meu irmão. Imagina se ele pega o registro da onça pegando a anta. A gente poderia ver aqui. Seria fabuloso, hein? Que coisa bacana, meu irmão. Coisa única. Agora eu te pergunto. Pra fechar o vídeo. Se você estivesse ali, cara, assim, fazendo o teu acampamento. E visse essa cena. Tô olhando da barraca. Nossa, que fofinho. Uma anta. E de repente passa uma enorme pantera negra. Você voltaria a dormir tranquilo? Sim ou não? Porque, assim, se você tivesse certeza que a onça pegou a anta, tudo bem. Tá beleza. O problema é se a anta conseguiu fugir e a onça decidisse que a anta, bom, seria você ou o seu marido que tá do seu lado. Que, aliás, é uma anta mesmo, né? Brincadeira. Brincadeira. Brincadeira.